Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de newstar socket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente tem uma contratações de arrasqueta entrou na nossa equipe e tem uma grau de sugestões a vocês de um volante galera vocês não deixaram sugestões então eu vou contratar eu mesmo aqui eu tava pesquisando aqui alguns jogadores então vou ter que contratar não eu não queria contratar ele mas foi o único que eu achei de bom cara então vai ser aqui da equipe do flamengo que é esse volante aqui o Flamengo e aqui ó Rômulo galera esse Rômulo aqui ó tem um overall ali 62 tem ali desarme e marcação tem tem 28 anos é e vai ser ele aí porque ele me contratar na nossa equipe eu não achei outro melhor então eu acho que vai ser ele eu tava precisando mais de um pela laterais mas pelo conhece desse pelo pela direita mas esse aqui pela esquerda também eu acho que vai valer a pena então para contratar ele tá custando 9 milhões eu vou botar aqui 10 milhões para ver quanto é que vai ser a conta proposta deles aí 10 milhões eles pediram 11 tá bom 11 milhões ali contratado aí para nossa equipe mais um reforço aí para o meu campo tá que o número da camisa dele aqui automaticamente esse e vai estrear já contra a equipe do Santos galera eu vou botar eu acho que eu estava precisando no 442 é eu tava precisando botar no 442 mas não sei eu não sei quanto Santos aí deixa eu ver se ele vai ser já titular no time a gente tem titular ali eu acho que esse vai ser o time eu acho aí para ver se der certo a gente continuar com ele aí vamos que vamos para esse primeiro tempo e contra a equipe do Santos e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Santos aí vamos que vamos aí para cima dele tem um estrela e tem um pênalti aqui para gente bora botar aqui ó Natanzinho bora botar Natanzinho ali para bater o pênalti Natanzinho ali corre na bola pode fazer o gol uma bomba e esse aí perfeito gol do time do Intervila 1 a 0 ali no primeiro tempo a gente começou muito bem aí contra a equipe do Santos deixa eu ver ó a gente tá indo muito bem estamos chutando bem a gol então vamos pro segundo tempo vamos pro segundo tempo que é a 2 a 0 ali Fernandela Série vai mais um para a gente bora fazer uma mudança bora botar aqui ó Celso Bostes aqui no time deixa eu ver mais aqui bora botar aqui Lucas Rodrigues aqui no time deixa eu ver aqui no ataque dá para jogar então é isso aí só essas duas mudanças por enquanto 2 a 0 no Santos agora a gente começou bem aqui ó estejou bem aí nosso volante aqui Romulo ali 7.9 uma boa nota aí ele recebeu ali bora aqui por lá bora ver aqui os próximos jogo vai ser aqui contra a equipe bora ver aqui ó eu nem vi ele foi com o qual vai ser o jogo mas é não deixa você falar então bora aqui vai ser contra o Santos Santa Cruz agora vai ser fora de casa a gente está aqui em segundo colocado ali com 15 pontos vamos que vamos líder tem tem 16 gente tá com 15 bora tentar essa vitória aí agora contra a equipe do do Santa Cruz e esse fácil mesmo time galera vamos que vamos aí contra a equipe do Santos nossa ideia voltou aqui Daniel Maia ele tava emprestado então eu vou botar aqui pra empréstimo aqui esse Yuri aqui ó botar aqui pra empréstimo, botar aqui o número da camisa dele deixa eu botar aqui ó automático pronto já já entrei no elenco já entrei no elenco aí e já vai ali em um banco de reserva vamos que vamos empréstimo também contra a equipe do Santos do Santos não é do Santa Cruz e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Santos aqui nossa gol contra ali nossa 2 a 0 ali André Luiz foi expulso nossa nossa 3 a 0 por Santa Cruz e a gente não tá jogando bem não estamos indo bem mesmo então vou fazer uma das coisas eu boto aqui no 4 4 2 já que ele foi expulso 2 agora eu não sei que eu vou tirar aqui Bruno Bem vem jogando bem Robert Santos também vem jogando bem eu vou botar deixa eu ver quem desarme velocidade e marcação e desarme então eu vou tirar aqui esse Bruno Bem botar pra cá esse vem pra cá esse vem pra cá esse vem pra cá e bora botar aqui Celson Borges aqui no time é assim só essa mudança aí bom que vamos para esse segundo tempo 3 a 0 ali para a equipe do Santos ali foi expulso um deles ali 3 a 0 para eles vai e a gente consegue diminuir aí com o Celson um pós de centro bem nossa 4 a Lefe Pitbull e faz mais um gol ali Romulo é faca o jogo a gente só feita os golsinho ali em cima do Santa agora vamos ver aqui quem a gente vai pegar naquela hora é surpresa eu nem vi quem a gente vai jogar Yuri aqui quem emprestado aqui e bora ali então emprestada Yuri para ver aqui ó bora pegar agora aqui a equipe do Atlético Goianiense esse não nem quero ver ali o negócio porque tudo é ver que vou olhar tá sai então bora para o jogo aí contra a equipe do Atlético Goianiense e esse vai ser o time galera vai ser o mesmo time aí mas só vou fazer um mudança eu achei não sei eu vou começar aqui com Daniel Maia que eu vou começar com Daniel Maia aí no time esse aí só essa mudança ali bom que vão ir para o primeiro tempo em contra a equipe do Atlético Goianiense isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Goianiense nossa já se machucou-se ali Júnior Viçosa ali da equipe do Atlético é 0 a 0 no primeiro tempo tá equilibrado em posse de bora mas estão agitando mais essa gol galera deixa eu ver aqui é o nosso time não tá indo bem galera aliás não tá indo mal mas vou deixar assim então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 contra eles ali bora fazer uma mudança nossa gol deles ali para o ataque Celso não pode chover mais aqui a rasqueta tá cansado vou deixar mais um pouco e bora botar aqui marco nossa muda errado eu vou botar aqui na zaga muda errado então vamos botar aqui na zaga aqui esse Vitor Santos vamos que vamos para o resto do jogo 1 a 0 nossa 2 a 0 ali Patrick e a gente diminui ali com o Natanzinho é foi mal demais aqui Daniel Maia também foi mal bora ver aqui bora jogar agora aqui contra a equipe do Paraná aí vai ser aí pela nossa a gente saiu do G4 bora tentar ganhar esse jogo aqui galera tem que ganhar esse jogo de todo jeito eu vou deixar o mesmo time aí time titular então vai ser aí bora ir para esse primeiro tempo é o mesmo time esse aí pão que vamos eu sei que a gente tem no mapa eu vou deixar assim eu vou deixar mas mais eles estão jogando muito melhor que a gente então vamos lá vamos dar o time aqui Botar aqui no 4-4-2, vou botar aqui, Bruno B pra cá, esse vem pra cá Vou tirar aqui esse Bruno B, é, vou tirar o Bruno B aqui que tem velocidade, então Botar mais marcação aqui, vou botar aqui o Celson Borgia, entrou muito bem no último jogo Então essa é só essa mudança aí, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 1-0 ali pra gente, vamos time, vamos time, 1-0 vai acabar o jogo E, nossa, ele conseguiu um empate ali no finalzinho, quase que a gente consegue trazer a vitória aqui pra casa Mas não deu, agora tem jogo aqui contra a equipe do Londrina Vai ser pela Copa do Brasil, galera, mas eu não sei se vai muito bom Porque, ó, eu prefiro jogar os dois jogos seguidos contra o Steam Então, eu vou deixar o próximo vídeo pra gente fazer os dois jogos contra a equipe do Londrina A gente joga o jogo dentro de casa e depois o jogo fora de casa Então, é isso aí, galera, vou deixar o próximo vídeo, esse jogo aí contra o Londrina pela Copa do Brasil Então, é isso aí, galera, vou ficando por aqui Pedindo, deixe a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha na rede social, galera Jogos seus amigos e até o próximo vídeo Fui!